Olha, eu acho válido esse exercício aqui, para quem quer tocar samba no piano, com baixo na mão esquerda, o samba é em 2x4, tá? Então quer dizer, é assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2, se você quiser pensar o acento no 2, se você quiser pensar em 4, então você põe o acento no 3, Fiz assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entendeu? Tanto faz pensar em 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então eu vou botar aqui, ó. Botei um clique um pouquinho mais lento, para vocês se treinarem. Botei um clique um pouquinho mais lento, para vocês se treinarem. Ótimo exercício. Tchau.